Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Planta em Pote. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas de uma forma mais simples para que todos compreendam e também ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da ajuda da gente. Hoje, dedico esse vídeo para a entidade Sagrada Família de Nazaré. Ajude você também. E peço também a sua ajuda para esse canal, tá certo? Clique no joinha, clique também no inscrever-se e compartilhe esses vídeos com seus amigos. Isso ajuda muito esse nosso trabalho. Hoje, vamos responder as cinco perguntas da semana. Perguntas sobre larvas do fungos guinates, substrato, adubos e muito mais. Fique até o final do vídeo que tem muitas informações bem interessantes para agregar ao conhecimento, tá certo? Feito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais dois colegas. Esse livro está escrito em dez capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Essa sessão só existe porque vocês estão enviando para mim as suas perguntas, as suas sugestões, tá certo? Então, continue enviando as suas dúvidas, que eu sei que vocês têm, tá certo? Que a gente vai respondendo ou nessa sessão ou em vídeo completo. A primeira pergunta enviada pelo Edson, obrigado Edson, tá certo? É por que o professor não usa pedras de drenagem no fundo dos vasos? Edson, você deve ser novo no nosso canal. Eu peço para que você dê uma olhadinha no vídeo sobre vasos, tá certo? Aliás, em muitas ocasiões eu comento sobre isso, principalmente sobre a drenagem do substrato no vaso. Esse é um sistema em que quanto mais pedra, caco de telha, qualquer coisa que você coloque no fundo do vaso, você na verdade vai estar diminuindo a altura do substrato. Você está entendendo? Você diminuindo a altura, você prejudica a drenagem, principalmente porque quem auxilia a drenagem é a gravidade, tá certo? Então, quanto mais alto, tá certo? A camada de substrato, maior vai ser a drenagem. Então, quando você coloca algum tipo de material que quebre essa conjuntura do substrato dentro do vaso, você na verdade vai estar diminuindo a drenagem, tá certo? Esse é um ponto que muita gente acaba não entendendo. Aliás, eu já tive problemas sérios com o pessoal da orquidofilia que não aceitava isso de jeito nenhum. É porque, no caso das orquídeas, os substratos são mais porosos, aliás, são bem porosos. Então, funciona de uma forma um pouco diferente. Eu utilizo, sim, em algumas situações, quando eu quero manter, por exemplo, um peso, uma âncora no vaso, para que esses vasos não tombem, tá certo? Então, eu utilizo, sim, em algumas situações, caco de telhas no fundo do vaso, tá? Uma quantidade não muito grande, somente para que o vaso não tome com os ventos. A segunda pergunta enviada pela Sandra, né? Ela aqui comenta, tá? Que conseguiu controlar o problema do fungos guinates com o uso do TNT, aquele tecido ou não tecido que eu comentei aqui em dois vídeos já, né? Se vocês não assistiram esse vídeo, aconselho a vocês a assistirem, porque está bem completo, tá? Sobre esse assunto em si. Nesse caso, a Sandra conseguiu fazer o controle parcial do fungos guinates, né? Das larvas e das moscas, tá certo? Com o uso das alternativas que eu comentei aqui em outros vídeos, tá certo? Então, ela comenta que utilizou a casca de arroz carbonizada com cheiro de queimado, utilizou as fitas amarelas, conseguindo um bom controle. E depois disso, ela acabou colocando TNT, tá certo? Cobrindo as plantas que mais tinham problema com o fungos guinates. E assim ela conseguiu controlar totalmente o fungos guinates. Continue usando essas alternativas, tá certo? Assim você vai conseguir repelir essa praga por um bom tempo. Infelizmente, essa praga veio para ficar. Então, a gente sempre tem que estar usando todos os artifícios para essas pragas não retornem nas plantas. Aproveito para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Moderno de Orquídeas Falenopsis e Seus Híbridas, da minha autoria e mais dois colegas. Esse livro aqui em 12 capítulos, tudo sobre cultivo, eu apresento aqui a parte de substratos. Terceira pergunta, a Estela me encaminhou uma pergunta bem interessante. Ela pergunta se ela poderia esterilizar o seu substrato no micro-ondas. Eu nunca testei essa metodologia. Eu acredito que possa dar resultado sim, eu não testei. Só que alguns materiais, como o próprio a vermiculita, ela tem na sua constituição algumas moléculas, alguns átomos de alumínio, tá certo? E acredito que se você utilizar o sistema micro-ondas, talvez você não tenha sucesso, ok? Enfim, eu não utilizo micro-ondas, né? Eu utilizo basicamente o sistema que eu sempre digo aqui, o sistema solar. Se você tem poucos vasos, você pode esterilizar o substrato em garrafas PET, tá certo? Você coloca o substrato dentro da garrafa PET, fecha a garrafa PET e deixa ao sol, tá certo? Você, em 7, 10 dias, você já vai ter seu substrato esterilizado e de forma muito mais barata do que o micro-ondas. Porque, não sei se você sabe, o micro-ondas, tá? Ele é um dos vilões, principalmente em termos de alto uso da energia elétrica. Quarta pergunta enviado pela Milena. Ela pergunta se o coach pode ter queimado as raízes das orquídeas dela. Pode sim. Infelizmente, existem algumas linhas do coach, tá certo? Em que a película, tá, que cobre, tá, o líquido, né? Não sei se você viu o vídeo sobre o coach, um dos primeiros vídeos que eu postei aqui. O coach nada mais é do que uma esfera, tá, com líquido dentro, tá certo? É como se fosse um ovo. E no seu interior, você vai encontrar os nutrientes e elas estão dissolvidos. Você tá entendendo? Quando essa película, de alguma forma, quebra, tá certo? Ou estoura, você vai ter... Não é a lenta liberação. Você vai ter a liberação por completo, tá certo? E isso vai fazer com que possa haver, sim, a queima, não só das raízes, mas até do caule, tá certo? Eu... isso não é pra... isso não é normal, mas pode ter acontecido no seu caso. A quinta pergunta. Essa pergunta foi bem... Essa pergunta não foi somente da Edna, né? Já tem umas cinco pessoas que solicitaram, tá? A pergunta é o seguinte, se ela pode indicar alguma instituição, tá, filantrópica, para que eu possa aqui divulgar para ajuda a essa instituição. Olha, Edna, pode sim, tá? Você pode me encaminhar, pode mandar pelo YouTube aqui ou pelo Instagram, tá certo? Você indica para mim o contato deles, tá certo? Assim que possível eu entro em contato com eles, tá certo? E veja a necessidade que eles teriam, né? Se é alimento, se é outro tipo de donativos, tá certo? Mas vocês podem enviar aqui, tá certo? Porque a gente tenta ajudar de alguma forma. Já são 16 entidades que a gente, de alguma forma, que a gente tenta ajudar esse pessoal, tá certo? Aproveito, né? E já peço ajuda também para as entidades que a gente aqui tem citado, tá certo? Vocês estão recebendo informações aqui de graça, tá certo? Então, vamos ajudar essas entidades. Faz parte da... Faz parte da humanidade, ok? Ajude quem muito precisa, tudo bem? Peço a sua ajuda também para essa entidade, Sagrada Família de Nazaré. Entidade essa que ajuda muito as pessoas necessitadas que estão em situação de abandono. Ajude você também. E peço também a sua ajuda para o nosso canal, ok? Se vocês puderem clicar no joinha, inscrever-se e também clique no sininho. Com isso, você vai receber as notificações quando o vídeo, quando o canal tiver novos vídeos, tá certo? Tudo isso ajuda muito o nosso canal. Aliás, todas essas informações estão gratuitamente, tá? Aqui para ajudar vocês. Espero você no próximo vídeo. Muito obrigado. Grande abraço.